Concluí aqui esse nome de gesso e mostrando aqui a vocês a perfeição desse trabalho que eu me entrego por inteiro na minha obra de artes e mostrar aqui a vocês Esse trabalho, mais um trabalho concluído essa noite Se você gostou, comenta, se inscreve Dá um like, compartilha, ative o sininho para mais notificações Uma boa noite para todos os meus seguidores